Ai, que espacinho o Raphinha, ele tá muito louquito. Já solta a bundinha. Tadinho. Não foi nada, né? Vamos tomar um banho? Não. Não. O que você quer fazer? Você não machucou agora? Não. Não machucou? Não aconteceu nada? Nada. Assim, tipo, não, não, não. Não, não, não. Você tá tranquilão? Caiu. Você pode brincar muito agora. Então toca aqui. Você não machuca, né? Viu? Ele não machuca. Não, né? Não. Tchau. 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 Tchau.